Voltando aqui com o vídeo da passarela, da passadeira, né? Como eu expliquei no vídeo anterior, as correntinhas 80 cm, né? De correntinhas pra ele dar de comprimento 1,20 m, de comprimento por 45 de largura. Agora, a gente vai voltar aqui, pegando aqui e preenchendo, né? Enchendo todas essas correntes, tá? Com ponto alto. Aí, nós vamos fazendo cada ponto alto pra cada correntinha de base, tá bom? Ó, nesse primeiro aqui, a gente vai deixar aqui, ó, três correntinhas aqui, ó. Um, dois, três, que vai corresponder a um ponto alto. Laça a agulha, ó, tá vendo? Aí, vem aqui no próximo ponto. Aqui, deixou três. Um, dois, três, tá? Aí, a gente vem aqui, ó, nesse ponto. A gente faz mais um ponto alto. E agora, aqui, a gente vai enchendo cada ponto alto pra cada correntinha aqui da base do tapete, tá, pessoal? Olha aí. Pra cada ponto, né, da correntinha de base, um ponto alto. Vai enchendo ela. Aí, eu vou encher aqui, pessoal, tá? O ponto alto todo, sabe? Dá uma laçada na agulha. Aí, vem aqui, ó, tira três. Aí, aqui, dois e um. E assim, a gente vai completando, enchendo toda a corrente aqui da base. E aí, já, já eu volto, já mostrando ele totalmente aqui preenchido, tá bom? A primeira parte.